Fala galera, Luthier Paulo Fernandes aqui. Gente, hoje eu estou aqui com essa obra de arte, essa guitarra semi-acústica da Washburn, modelo HB-15. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Olha isso. Olha que espetáculo. Aqui o headstock dela. Uma guitarra lindíssima. E que passou aqui para a gente dar uma geral. Vou mostrar um pouco agora como ficou o som dela, depois da regulagem. Foi feita a retífica dos trastes, limpeza e hidratação da escala, o rebaixo do cavalete, confere da parte elétrica aqui também, reaperto das tarraxas, e limpeza e polimento geral. É isso aí galera, agora fiquem com o teste dela. Espero que vocês curtam, não deixem de deixar o like. Isso só fortalece. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam no canal, dá essa força aí para a gente. Ativa também o sininho para receber a notificação, toda vez que eu postar um novo vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você achou do som dessa obra de arte. Tá bom? Valeu galera, bom vídeo a todos. Tchau. 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 Tchau.